Ferrari com certeza brigará pela vitória em Imola e também vai fazer testes antes do grande prêmio para poder identificar quais são os pontos positivos e negativos do novo pacote. Vamos falar sobre tudo isso agora. Tem camisetas da Ferrari lá na paddock BR, não somente da Ferrari, mas de todas as equipes e pilotos. Você confere com o link aí na descrição e o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, para você que quer os melhores preços, inclusive já tem o F1 24 para Xbox lá com desconto, entra no link na descrição que você também ajuda o canal. Olá amigo do RessacaF1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e existe uma expectativa enorme em cima desse pacote da Ferrari. Ele está sendo prometido já há algumas semanas e inclusive prometido para ser um grande salto de performance. E claro que essa expectativa aumenta ainda mais por sabermos que a Ferrari sem atualizações tem conseguido andar bem, conseguir bons resultados e em alguns momentos até brigar de igual para igual com o Pérez, como foi por exemplo na última corrida, apenas ajustando detalhes do spec 1.0. Então é claro que todo mundo está na expectativa de uma Ferrari muito mais forte em Imola. E para isso terão a atualização que será testada já amanhã dia 9 e também na sexta-feira dia 10. A informação já foi confirmada, vou deixar os links na descrição como sempre, como de praxe, e você vai confirmar o seguinte. Primeiro, o teste é sim para estar buscando informações desse pacote, afinal o pacote é tão bom mesmo quanto eles estão esperando? A correlação vai bater? Num primeiro momento a Ferrari não teria motivos para achar que não vai bater, já que as atualizações têm funcionado, se a gente pegar o ano passado como base, têm funcionado de acordo com o esperado dos simuladores e do CFD. Então o primeiro ponto é o teste dessa atualização. O segundo ponto é que a Ferrari também estará testando em Fiorano o novo pacote daqueles paralamas para poder ver a questão da chuva, do spray, para diminuir o spray que vai para o carro de trás. Você deve se lembrar que um teste inicial foi feito no ano passado e o resultado não foi positivo. Só que agora um novo spec vai ser testado pela Ferrari porque existe uma previsão de chuva para quinta e sexta lá em Fiorano. Então a FIA também estará utilizando esse teste da Ferrari como uma base para coletar dados para esse paralama. E o terceiro ponto é que também o Berman deve ir para a pista em algum momento desses dois dias para estar treinando porque ele também vai estar indo para a pista com a Haas nos treinos livres, então é uma tentativa também de preparar melhor o seu jovem piloto. Para você que está se perguntando, o teste não é ilegal? Na verdade, todas as equipes têm 200 quilômetros de filmagens, que eles chamam filmagens promocionais para poder estar filmando, que são aquelas filmagens que a gente vê no início da temporada, logo depois que o carro foi apresentado, aí tem dando uma volta lenta no circuito e tal. É para esse tipo de coisa, só que claro, as equipes também utilizam para testar componentes. Então como a Ferrari não utilizou ainda a totalidade do seu treino, do seu teste, eles podem estar utilizando o restante agora e é aí que está o segredo. Outras equipes também podem fazer isso ao longo da temporada, desde que já não tenha cumprido na totalidade aquilo que é permitido por regulamento, porque o teste privado em si, esse não pode mesmo ser feito. Aquele teste como era feito lá para o início dos anos 2000, em que as equipes podiam ficar indo para a pista o tanto que quisesse, botava o piloto reserva para andar, 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 treinar piloto, etc., isso não pode mais. O que tem agora são esses quilômetros de filmagem que eles chamam, mas que eles podem dar uma aceleradinha e ver como está se comportando o pacote de atualizações. E voltando para esse pacote em si, nós temos algumas falas do chefe da equipe Ferrari, o Frederico Vassor, que são muito interessantes e que aumentam ainda mais a expectativa em torno dessa atualização. Então ele diz o seguinte, ele tem certeza que em Imola terão uma corrida melhor com todas as peças sendo colocadas no lugar. Eles sabem que as outras equipes já trouxeram updates e que hoje em dia, quando ele diz hoje em dia, ele está falando o nível em que está o desenvolvimento dos carros, todo mundo está num ponto em que consegue trazer alguns décimos a mais de performance. Ele ainda fala assim, a McLaren não trouxe uma atualização para Miami que deu meio segundo, só que a McLaren chegou perto, né? Ela conseguiu aí em média quatro décimos com o Lando Norris. E aí ele continua para aquilo que para mim é a parte mais importante da fala do Frederico Vassor. Sem dúvidas estarão na briga pela vitória em Imola, Mas ele acredita que essa possibilidade de vitória vai variar muito de pista para pista e também dos diferentes compostos de pneus, já que eles têm uma participação gigantesca na performance dos carros. Ou seja, Frederico Vassor, chefe da equipe Ferrari, não falou assim, talvez a gente brigue por vitória, talvez a gente venha forte, se tudo der certo nós vamos conseguir brigar pela vitória. Não, ele está falando, sem dúvida, eles vão brigar pela vitória. E é aí que entra o ponto-chave. A Ferrari está muito confiante nessa atualização. A Red Bull também terá atualização em Imola e aí fica aquele negócio. Vamos supor que a Red Bull consiga dois décimos de performance em Imola, a Ferrari vai precisar ter quatro décimos, meio segundo de performance para poder brigar de frente, por exemplo, com o Verstappen pela vitória. Com o Pérez, a Ferrari hoje já consegue, em grande parte das provas, brigar pau a pau. A gente tem visto isso desde o início da temporada. Só que com o Verstappen é onde o buraco fica um pouco mais embaixo. O Verstappen pilota num nível superior ao Pérez, consegue mais performance e consegue abrir. O que nós vimos em Imola foi uma Red Bull que não conseguiu meter 30 segundos na Ferrari, como já aconteceu também. Então esse seria um ponto positivo no comparativo contra o Verstappen em si. O Verstappen ficou ali andando uma volta dois décimos, três décimos, um décimo mais rápido que o Leclerc, às vezes os dois andando juntos. Então nesse aspecto a Ferrari pode tirar positivos da sua versão 1.0 que eles têm conseguido evoluir só com acerto de carro. Isso é muito positivo. Mas para brigar com o Verstappen, você vai precisar de um super pacote. Você vai precisar entrar justamente naquilo que o Vassor falou que não acontece, que é ganhar meio segundo. Se a Ferrari está prevendo ganhar meio segundo, quatro décimos com o pacote, beleza. Nós teremos então uma briga pela vitória, caso a Red Bull não tenha um pacote que dê a performance ao Verstappen também de quatro décimos. Você precisa sobrepor a Red Bull em termos de performance. Outro detalhe interessante é que a McLaren tem a atualização também que deu quatro décimos. Com certeza eles vão melhorar ainda mais o acerto nessa configuração para a Imola. O Piastri vai receber a outra parte do pacote que ele não tinha em Miami. E aí nós teremos então a possibilidade de ver quem sabe três equipes brigando pela vitória. Difícil? Sim, muito difícil. Porque se para a Ferrari já será difícil, quanto mais para a McLaren. Eu acredito que a Red Bull vai ter um bom pacote, a Ferrari talvez chegue, mas a McLaren eu acho que ainda vai ficar um passinho ali atrás, talvez deixando para trás bastante a Mercedes. Mas aí é uma outra história. Então tudo depende do quanto que a Ferrari vai ganhar de performance nesse update. Vamos ficar na torcida para que seja uma prova bem legal, bem disputada, e que todo mundo tenha atualizações bem interessantes, ganhem performance e consigam chegar ali na Red Bull porque nós queremos ver disputa na pista. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!